É isso aí! Se você quer ganhar um milhão de reais, mande agora mesmo seu CPF, seu RG, seu comprovante de residência, seu comprovante de imposto de renda, seu comprovante de contas pagas para 7, 6, 5, 5, 4, 3, 8, 8. Com o custo de uma ligação local para celular de Paracuritiba, você a ganhará um milhão de reais em dívidas. Envie agora mesmo seus dados, seu telefone, seu RG, seu CPF, seu comprovante de residência, seu comprovante de imposto de renda, seu comprovante de contas pagas para 7, 5, 5, 4, 3, 3, 5, 0. Envie agora mesmo e ganhe um milhão de reais em dívidas. Obrigado e fique agora com o vídeo de hoje. Curta, compartilhe, se inscreva nessa porra! E aí pessoal, hoje é domingão. Tamo aí sem fazer nada o dia inteiro. Fiz o... deixou o bigode aqui, ó. O que vocês acharam? Da hora ou não? O bigodão. Esse cachorro filha da puta, não para de latir. Mas tá, é... Puta, cara, hoje foi um dia... Bem mordo, assim, na verdade, né? Fiz maldito, né? E é isso aí. Não vai dar para filmar muita coisa porque também nem tem o que filmar. Mas valeu. Hoje eu postei o vídeo do episódio 3. E tem uma coisa, cara, que tá valendo muito legal. Que é, tipo... Pô, tá legal se filmar isso de verdade mesmo. Espero que vocês estejam gostando também. Postem aí nos comentários se vocês estão gostando, o que vocês estão achando. Pô, eu tô achando legal. Aliás, é essa camiseta do Botafogo, mas eu não torço Botafogo. Eu torço para o Atlético Paranaense. Furacão das Américas. Mas essa camiseta eu ganhei do Lúcio Flávio. Que agora já vai no Paraná. É isso aí. Ó, só uma coisa também. Tô precisando de suplemento, cara. Se alguém quiser me patrocinar aí, ó. Suplementinho eu tô precisando de verdade. Valeu, falou. Bem. Bom dia. Levanta aí, ó. E a barba. Caralho. Odei fazer a barba. Fico me sentindo muito feio, mas você é louco, tio. Passa a câmera aqui, né? É isso aí. Hoje começa o dia tá nova. Hehehehe. Que merda. Beleza. Falou. E aí, meus queridos. Tô aqui. Me preparando para ir treinar. Uma costas hoje. Segunda-feira. Costas. Falou. E aí, amigos. Vamos para a quarta refeição do dia. Uma carne vermelha aqui. E banana. Ainda não fui treinar porque acabei me entretendo com aquele filme lá da Bia Boa. Kitty. Na karate. Karate. Karate, kitty. É isso aí, valeu. E aí, am I. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tô stura Obrigado. Obrigado. Obrigado.